Bom dia a todos, essa é a Avenida 23 de Maio, estamos voltando aqui do aeroporto de Congonhas. A nossa direita aqui, pra quem não conhece, é o Jardim Vertical do Sr. João Dória, da Prefeitura de São Paulo, lá ao lado esquerdo, aqui a nossa direita, pra vocês enxergarem bem. Jardim, que foi prefeito de São Paulo, lá no meado de 2016 a 2017, meado de junho de 2017. Aqui o Centro Cultural, na Avenida Fiquei de Frente, pra Avenida Vergueiro. Aqui a escultura da... Em memória, as ondas do Japão, assim, eu fiquei sabendo. Não estamos no mar, não, estamos na Avenida 23 de Maio. É, mais escultura em memória, as ondas do Japão. Mas é isso aí. Essa Avenida 23 de Maio, aqui estamos descendo em direção ao setor de compras do comércio, o comércio da América Latina, mais conhecido como Borás. A nossa esquerda aqui, que eu tava passando, é o BB, BP, Beneficiência Portuguesa, maior hospital, um dos maiores daqui de São Paulo. Aqui a nossa direita, quem vai entrar pra Avenida Vergueiro, Liberdade. É isso aí. Buraquinho Lascado, isso mata o carro da gente. Cada pancada dessa no carro é um coração que sacode, pensa que não. Bom, é isso aí. Tá certo que é prefeitura de São Paulo também. Olha aqui, mais um jardim vertical. Belíssimo jardim, uma obra prima, né? Vamos dizer assim. Dá um diferencial na visão, né? Fica menos poluída, menos concreto, né? Um pouco mais de verde. É isso aí. Mas é o seguinte, a atual gestão do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, que tá buscando a reeleição agora, com candidatos fortíssimos, hein? Vou falar só do Pablo Massal, que o Boulos aí, isso aí é... Cara, sem comentário, sem comentário. Isso aí é a favor da invasão, a favor de tudo que não presta. Se você é uma pessoa honesta, não deveria nem pensar em botar num cara desse, né? Mas cada um, cada um. Aqui à direita é pra quem vai pra Praça da Sé, Catedral da Sé. E aqui nós seguimos em frente, sentido Brás.